Meu amorzinha, coisa mais linda desse mundo Voltamos a nossa rotina normal aqui no canal Meu amor, e hoje trouxe recebidos, cara Como vocês viram aí? Recebidos da Dona Bom Tava com saudades, me fala Tava com saudades, gente, a Dona Bom Eu sei que você tava, porque eu também tava Já deixe o likezão lindo, maravilhoso Do amor, minha vida Se inscreve no canal Voltamos aí com as rotinas dos vídeos Embora eu achei que foi muito legal os meios das marcas Comenta aqui embaixo se você gostou Cada semana é uma marca diferente, então se vocês gostaram Comenta aqui, gente, deixa eu um agradinho Sully, eu amei, Sully, eu prefiro ele e adoro Sully, faz mais vezes Comenta porque me ajuda, sabe o que vocês querem aqui nesse canal Então bora pra esse vídeo aqui de recebido Olha aqui o nosso saquinho, nossa sacolinha Muito fofa A gente é multimarca, sempre linda Nas embalagens, em tudo Sempre é muito caprichosa Lembrando vocês que a gente é multimarca Ela tem uma lojinha da Avon Tem, minha amiga Tá aqui embaixo o link Com precinhos diferenciados Sabe aquelas baciadas Que ela não quer mais Aquelas coisas que vai entrar Coisa nova e manda embora aquelas outras Então, lá no site da Cintia também tem isso Tem várias promoções boas Então vale a pena vocês ir lá A comprinha chega na sua casa, minha amiga Ou se você é de São Paulo E quer se encontrar com a Cintia Vocês marcam com ela numa estação Que ela entra em qualquer estação De trens e metrôs de São Paulo Vamos ver o que tem aqui dentro Essa sacolinha linda Cintia Olha, ela colocou tudo embalado Higienizado Cintia É muito organizada Ela mandou aqui O que que é isso? Batons Vou abrir aqui Pera aí Ela é muito caprichosa Fecha tudo Higieniza Higieniza tudo Passa álcool Coisa dela Chega com cheiro de álcool É bom, né? Tá higienizado Olha, ela mandou umas coisas aqui Da Power Stay O que que é isso? Ela mandou um batom Ah, ali a Power Stay Que vocês queriam, ó Ela mandou o batom Na cor Deixa eu ver se tem a cor aqui Não, vamos ter que descobrir juntas Um batom da Power Stay Mandou também um Ultra Gloss Olha A cor A B Cintia Cintia Lembra que eu falei pra você Que eu só queria comprar O Ameixa Suave? Ela trouxe o Ameixa Suave pra mim, gente Inclusive esse batom aqui, ó É aquela da Ultra Gloss também, ó Só aquele rosa É o rosa sereno Tô com ele, ó É ele aqui, tá? Rosa sereno E aí a Cintia não satisfeita Me mandou o Ameixa Suave É linda, amiga Vamos usar E mandou também o corretivo da Power Stay Pronto Vamos fazer aqui um vídeo testando produtos da Avon Tá bom? Já se inscreve Já fica aqui Vou testar o corretivo Vou testar o batom Um dos dois, né? Aqui, ó Na verdade, a coleção é esses dois, ó E esse daqui eu faço uma outra make Testando produtos da Avon Que eu também comprei alguns E vamos testar juntas Coisas lindas, Cintia Amei, amei muito Tava louca pra testar Corretivo, então Tô ansiosa nesse corretivo Vocês me pediram muito Pra trazer a resenha do corretivo da Power Stay Pronto Vamos gravar E mandou também um kit Fascinante Sofisticada, olha Creme para as mãos E creme para o corpo Ai, que envelagem linda, gente Olha Vamos abrir, né? Vamos abrir Vamos sentir o cheirinho Porque a gente ama Ai, eu amo essa cor Combina aqui, ó Tudo eu quero fazer Tudo eu quero fazer De enfeite, gente Tudo eu quero fazer de enfeite Olha essa cor Olha aqui em cima Não combina, gente? Ô, senhor Olha, eu vou passar Eu vou abrir primeiro esse daqui O creme de mão Que eu quero passar com vocês É muito lindo Vocês viram que mudaram as embalagens, né? Olha que lindas Mudaram as embalagens Então, mais sofisticadas Chiques, elegantes Luxo, poder e sedução Literalmente, né? Encanto Baiavão Fascinante Sofisticada Flores exóticas Creme para as mãos Tá, vamos passar aqui um pouquinho Pra gente ver se é cheiroso mesmo Que eu não lembro Se eu já usei dele Eu não lembro do cheirinho dele, gente Que o que eu mais tenho aqui em casa É creme de mão Creme de corpo E eu amo assim, ó Creme pequenininho assim Eu já falei pra vocês, né? Que eu adoro creme pequenininho assim, ó Porque eu testo muitas coisas, né? Que cheiroso Gente, eu sou viciada Em creme para as mãos Vocês também são? Cara, tem um em cada bolsa Ai, que cheiroso Hum, que delícia E que gostoso, né? Bem hidratante mesmo Ai, que delícia, gente Hum Olha o cheiro Ai, que gostoso Amei esse E eu acabei de tomar banho Olha esse daqui Vou passar no corpo Ai, muito cheiroso também Uma delícia Delícia, delícia, delícia Só assim Ah, eu vou passando Porque não dá pra perder tempo, gente Não dá Muito gostoso Ele é fininho, sabe? E não é grosso Que eu gosto também pra usar Num dia de calor assim, ó Hoje Tá calorzinho, né? Aí é bom usar um creme mais fininho Pra não ficar pegando, né? E esse aqui é fininho Muito do cheiroso Eu amei também um creme de mão Maravilhoso Muito hidratante E essa embalagem é muito linda, cara Deixa eu assim, ó Pra ver Vou colocar aqui atrás Assim, ó Ai, gente Fica lindo Ó Assim Obrigada, gente Eu amei Ai, eu vou abrir esse batom também Da Ulta Gloss Tô curiosa dele Vou abrir Peraí Como eu gravei vídeo da Ulta Gloss Então eu vou abrir esse daqui Ai, se você quiser que eu faça um vídeo mostrando os três de uma vez Porque eu tenho vídeo aqui da Ulta Gloss Ai, gente Esse fecho aqui, ó É uma luta Esse fecho forever Pra eu abrir Olha, gente Que coisa linda essa cor Se bem que eu acho que ela não foge tanto dessa, né Ó Tá vendo Não é tão diferente desse pink sereno, ó Né Eles são meio, quase parecidos O pink só é mais Um pouquinho mais claro, ó Mas eles não são tão difícil Abaixar a luz Ó Eles não são tão diferentes nos tons, não Né Ai, eu acho que eu vou passar ele Vou Vou tirar esse daqui, hein Peraí Ai, eu sou Tô 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 querendo testar tudo O ruim e o bom É que mesmo a gente tirando, ó Fica corzinha ainda no fundo, né Então Eu acho que vai dar uma alterada aí Porque esse batom aí é muito bom, esse gloss Ele é muito pigmentado Tentei tirar tudo, ó Tô querendo meu beijo fora Ficou correndo Tá, vamos passar ele Vamos passar, vamos passar Amexa suave Amexa suave Tem aquele pincel maravilhoso, ó Que a gente ama Meu espelho quebrado Mas tudo bem Ó Olha que bonito É, ele não tem Ele é um pouco mais escuro que eu tocava Mas é lindo Eu amei Olha, gente Olha que lindo que ficou em mim Vou deixar a parte Ficou bonito Não ficou não Gente, que coisa linda Cíntia de Deus Olha Vou colocar aqui no braço Pra vocês poderem ver também Ó Ele é lindo Lindo, lindo, lindo Olha Lindíssimo Eu amei Ele é diferente, sim Ele é mais escurinho, né Que o outro Adorei, sim Tô apaixonada Tô apaixonada Desses gloss Gente, olha Eu nem gostava de gloss A ironia do destino Eu nem gostava de gloss Agora tô apaixonada Tem até coleção Olha, já grudou tudo aqui, ó Tô falando Tô amando essa coleção aqui da outra gloss Amei essas duas corzinhas Amei esse daqui Eu acho que eu comprei, né Amei esse daqui, Cíntia É muito maravilhoso, amiga Adorei Ficou lindo E pronto, minha vida Esses foram os recebidos da VON Que a Cíntia Multimarcas me enviou Vamos estar fazendo resenhas, tá Essa duplinha aqui da Power Stay Então, ou seja, se inscreve no canal Já fica por aqui Vamos gravar vídeos de make Testando a maquiagem da VON E esses daqui que nós vamos testar Amei o kit aqui, ó Que atrasse em peixe Que a gente não perde tempo Muito eroso Muito hidratante Muito maravilhoso Ainda virou decoração das minhas coisas Se vocês gostaram do vídeo Não esquece, minha vida De deixar o like do amor De se inscrever aqui no canal Nós temos playlist, dona VON Você é vendedora Você é consumidora Você é uma desmiradora Você é uma avonzeira Nós temos playlist aqui, amiga Cheio de vídeos da dona VON Mais de 100 vídeos da dona VON Aqui Entre recebidos Maquiagem Acabados Comprinhas Muitas coisas da dona VON Então se inscreve Já fica por aqui, tá E sai assistindo os vídeos aí Fica à vontade Sinta a sintase Pra assistir todos os vídeos da dona VON Pela maratona Faz uma maratona as playlists, tá bom Vai lá no meu Instagram Também, minha vida Pra gente conversar Eu respondo todo mundo lá Vai lá no meu Instagram Pra gente conversar Bater um papo legal Um papo maroto Vou postar fotinha também Nesses produtos Então vai lá Me segue, amiga Me segue pra gente conversar Um beijo nesse coração lindo Cheiroso, maravilhoso Amigo A gente se encontra no próximo vídeo Ou estaremos aqui, tá Te espero muito Beijão E até lá Tchau 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 Tchau